Toma lá, da cá! Arnaldo decidiu estrear sua churrasqueira nova, mas acabou esquentando os ânimos de muita gente. Faz o que? Pumacê esse, pelo amor de Deus! E tem cheiro de confusão no ar. O Arnaldo tá fazendo um churrasco na varanda dele, o vento tá sofrendo tudo pra cá. Eba! Então eu vou aproveitar e ficar aqui tomando umas rajadas. Hoje, depois de caceta e planeta, toma lá, da cá! Tchau!